Fala galera, beleza? Seguinte, vamos dar continuidade a nossa série a série sobre o Telegram e hoje vamos falar sobre o uso do Telegram para negócios. Sim, porque desde 2019 a gente vem usando o Telegram aqui para fazer negócios e vou explicar como. O Telegram tem sido útil para a gente através de duas ferramentas, do grupo no Telegram e do canal no Telegram. Então eu vou explicar por que o grupo tem sido útil. Bom, já falei no vídeo anterior, mas vou fazer de novo. Primeiro que o grupo no Telegram permite até 200 mil usuários, isso é uma vantagem muito grande porque a gente consegue colocar lá muita gente, então dá para fazer um grupo grande, não precisa ter um monte de grupo como a gente teria no WhatsApp. E aí a gente adora isso, mas não é só isso, tem outras coisas. Num grupo do Telegram, eu posso manter a minha privacidade, ou seja, ninguém vê o meu número para me ligar, para me mandar WhatsApp ou para fazer qualquer outra coisa e isso é uma grande vantagem. E mais vantagens ainda, quando o Telegram permite que a gente edite mensagens, não só em grupo, mas que a gente mandou para uma pessoa também, se a gente estiver falando com uma pessoa num chat entre duas pessoas, isso é permitido a gente editar a mensagem e isso eu acho uma grande vantagem. Dentro do grupo, a gente pode excluir o usuário e a gente pode também excluir a mensagem que o usuário mandou. Então sabe aquelas pessoas inconvenientes? Pois é, pode ter a sua mensagem excluída e pode ser excluído do grupo sem ser avisado ou sem o grupo ficar sabendo, isso eu acho muito chique. E outra coisa no grupo do Telegram é que a gente pode escapar a francesa, ou seja, quando a gente sai do grupo, a gente não é anunciado, como no caso do... Então isso eu acho que é maravilhoso. Ainda nos grupos do Telegram, o que eu acho sensacional e tem nos ajudado muito é fixar as regras do grupo. Então a gente pode fixar qualquer mensagem. Eu posso mandar uma mensagem hoje para os alunos que esses alunos são notificados que eu mandei uma mensagem para todos eles no grupo, isso eu acho sensacional e essa mensagem pode ser fixada no topo do grupo. Então qualquer um pode ver uma mensagem que eu fixei lá, como por exemplo, das regras do grupo, que nos meus dois grupos de alunos eu fiz isso, eu fixei as regras. Outra coisa que eu acho muito legal no grupo é que a gente pode usar tags. Então a gente usa tags, por exemplo, lá no grupo de alunos a gente usa hashtag pergunta para a Rejane, ou hashtag pergunta para os colegas, aí os colegas respondem. Se a pergunta é só para mim, só eu respondo. Então essa é uma das regras e eu acho incrível, porque a gente pode procurar, eu posso procurar as perguntas para mim e aí eu posso responder os alunos. Então essa é uma funcionalidade de um grupo no Telegram que tem sido muito útil para a gente, para a gente atender no pós-venda, porque como eu já falei, a gente usa grupos no Telegram para dar suporte aos nossos cursos e isso tem sido uma mão na roda. E como eu já falei no vídeo anterior, também o tamanho dos arquivos que a gente pode mandar num grupo do Telegram é muito maior, então permite que a gente envie vídeos, envio áudios longos, né, para responder as perguntas dos alunos. Inclusive, dentro de um grupo no Telegram, isso tem sido muito útil para os meus alunos também, eles podem encontrar todos os meus áudios, existe ferramentas lá para separar só os meus áudios, só os meus vídeos, todas as minhas respostas e mais para frente eu vou fazer um vídeo como a gente faz para usar essas ferramentas dentro de grupo do Telegram, tá? Mas hoje o que eu quero dizer é o seguinte, se você aí trabalha com curso online, se você aí trabalha com alguma ferramenta que precise de um atendimento que possa ser em grupo, o Telegram pode ser uma excelente ferramenta. Ah, Regine, mas como é que tu faz para só os teus alunos entrarem no grupo do Telegram? Bom, a gente tem duas estratégias, a primeira estratégia é assim, o cara viou o aluno, ele cai lá dentro da plataforma do curso, lá dentro da plataforma do curso, a primeira coisa que ele vai encontrar é a instrução de como participar do grupo no Telegram, e aí tem um link para ele clicar e falar direto com a Rose no suporte, aí a Rose verifica que ele é aluno e inclui ele no grupo do Telegram. A segunda maneira é, a gente manda para todos os alunos uma sequência automática de e-mails, e no primeiro e-mail, logo que ele se matricula, ele recebe o link do grupo do Telegram, então ele clica e já entra no grupo, porém ele não pode adicionar pessoas no grupo, só os administradores podem, que no caso sou eu e a Rose que cuida do suporte, ele não pode ver o link do grupo, então ele não pode mandar para outras pessoas entrarem no link do grupo, então essa é uma vantagem também que a gente vê em manter o grupo no Telegram. Se não tivesse o grupo no Telegram, a gente estaria respondendo os alunos só lá dentro da plataforma ou talvez num grupo do Facebook, que eu acho mais complicado, eu acho que não tem toda essa praticidade de eu poder falar com os meus alunos ali através do meu celular, tá? Para mim é muito prático e para os outros cursos que a gente administra aqui também tem sido muito prático, então grupo no Telegram para atendimento em grupo de clientes, se o seu produto permite, é uma ótima ideia, posso garantir. Agora, outra funcionalidade que a gente está usando bastante do Telegram é a possibilidade de criar canal no Telegram. A diferença básica entre o canal e o grupo é que no canal só falam, só enviam mensagens aos telefones ou aos usuários que são administradores. A gente utiliza um canal no Telegram como uma ferramenta de comunicação com a audiência. Então quais são as ferramentas de comunicação, por exemplo, que eu tenho com a minha audiência? Eu tenho o Instagram, eu tenho aqui o YouTube, eu tenho o Facebook, eu tenho o e-mail e agora eu tenho o Telegram. Então quem tiver interesse de segmentar a audiência para se comunicar com essa audiência de forma segmentada, o canal no Telegram é uma excelente ferramenta. Por exemplo, a gente fez aqui o lançamento da Semana Social Mídia e as pessoas que tinham interesse em receber conteúdos prévios à semana e receber os meus conteúdos sobre a profissão de social mídia entraram no meu canal. Só que o meu canal foi um canal temporário. Eu, por opção, escolhi fazer esse canal só durante a Semana do Social Mídia. Mas tem muitos produtores aí, tem muitos empresários por aí, utilizando como um canal perene, aonde eles falam sobre determinados assuntos e aonde essa galera vai absorvendo aí o conteúdo que eles produzem quase que diariamente. É uma forma de conexão? É uma excelente forma de conexão. Lembrando que num canal só fala quem é administrador, os usuários que são administradores falam em nome do canal. Mas no canal a gente pode mandar vídeo, a gente pode mandar link, a gente pode fazer enquete, a gente pode fazer uma série de coisas para entender o que essas pessoas querem. E o nosso objetivo no marketing é sempre entender o cliente, entender o comportamento do cliente para melhorar os nossos produtos. Então o canal do Telegram pode ser uma excelente ferramenta aí de você ampliar os pontos de contato com a sua audiência. Ah, Regina, e como é que faz para a pessoa entrar no nosso canal do Telegram? Bom, o canal do Telegram tem várias formas. Assim como no grupo, ele gera um link. E a gente pode colocar esse link até em anúncio. Cuidado, tá? Como o Facebook não é dono do Telegram, ele parece que tem boicotado. Não só posts orgânicos contendo a palavra Telegram, mas também anúncios contendo o link de canais e de grupos no Telegram. Nós já sofremos com isso. E o que a gente fez? A gente cria uma página, então quando o usuário clica no nosso anúncio para entrar no grupo do Telegram, ele cai numa página de um site, que normalmente é o nosso site ou o site do projeto, né? O site do cliente. E nessa página, ele tem a opção de clicar no botão do Telegram. Então isso a gente fez para conseguir rodar os anúncios aí que não estavam mais rodando com links do Telegram. Coisas de Facebook, né? Mas é da mesma forma, você pode divulgar esse link no Stories, você pode mandar por direct. Ele forma um link e quando a pessoa clica, ela precisa ter o Telegram instalado no celular dela. Se ela não tiver, ela vai cair no aplicativo com a opção de instalar. E aí ela entra no seu canal ou no seu grupo. Se quiser divulgar um grupo também para todo mundo entrar, pode. A minha opção é, meu grupo é só para alunos, mas essa é só a minha opção. Se você tem um negócio aí que você quer botar num grupo, as pessoas que você ainda não transformou em clientes e que você está só se comunicando, lindo! Faz como teu coração mandar. Eu só estou explicando como é que a gente faz aqui na Like. Dentro de um canal do Telegram, também é possível utilizar a seguinte estratégia, que a gente utilizou aqui para vários lançamentos, para vários produtos. que é você colocar um link de uma landing page, onde a pessoa clica, ela cai no formulário e ela pode enviar uma pergunta. Aí o que você faz? Você pega as perguntas que você quer responder e você vai colocando lá no canal. Isso para nós também funcionou, porque as pessoas mandam as perguntas, mas a gente só responde aquelas que a gente acha que vai acrescentar realmente nessa galera que está ali. Tanto o canal no Telegram, quanto o grupo no Telegram pode ser eficiente aí para você manter um contato com a sua galera. E justamente nos próximos vídeos falaremos como criar e gerenciar um canal, vou mostrar no tutorial, como criar um canal com bate-papo e como criar um grupo no Telegram. A gente vai ver tudo isso em formato de tutorial. Não perde o próximo capítulo da série Rejane Flix sobre o Telegram para o Negócio. Valeu? Até o próximo vídeo. Beijo. Está passando um trem aqui na minha cidade. Sabe o que acontece? Carro de som. As pessoas não conhecem rede social para fazer anúncio e nem para criar conteúdo. Elas têm que fazer um carro de som. Achei que era carreta furacão, mas é um carro de som. Gente, olha isso. É inacreditável, sabe? Vai tomar banho. Será que foi embora o negócio? Então, como eu ia dizendo, você pode usar... Cara, inacreditável, entendeu? Inacreditável. Não é a carreta furacão, mas é o carro de som da carreta furacão. Aqui parada, acho, na esquina de casa. Então, como eu ia dizendo... Eu ia dizendo...